Fala galera, sou o Brené Mariano e mano, é o seguinte, estou começando esse vídeo aqui dentro do carro já porque eu não estou indo em algum lugar, na verdade estou voltando para casa vou explicar para vocês por que a gente acabou de voltar da assistência técnica onde eu levei a Alexa para consertar olha ela aqui, está até na mão da Natália, não vou pegar não porque eu estou dirigindo mas a gente levou a Alexa para consertar porque para quem não sabe, quem caiu de paraquedas no último vídeo que eu fiz com a Alexa, ela ligou o modo de autodestruição e isso acarretou em que? Ela simplesmente parou de funcionar ela não funcionou mais, não ligou, não respondia, estava na tomada, não respondia então o que a gente fez? Levamos ela em uma assistência técnica e ele conseguiu arrumar ele até me falou mesmo que dentro dela tinha uma parte que estava meio que parece que alguém tinha arrancado pelo lado de dentro, entendeu? eu não entendi como que isso aconteceu, eu não sei se na Alexa dentro dela tem algum bichinho, algum bonequinho que comanda ela, não sei como funciona, mano eu sei que parece que por dentro puxaram os fios pelo lado de dentro, entendeu? sendo que ele viu que ninguém abriu a Alexa mas enfim, ele conseguiu consertar, arrumou, provavelmente ela vai estar funcionando novamente eu vou testar isso agora lá em casa e aí a gente vai ver se a Alexa realmente voltou a funcionar ou se ela, sei lá, não está funcionando e aí já era, aí a Alexa realmente não tem jeito mais rapaziada, chegamos em casa, tá? Olha só, a Alexa já está aqui, já até coloquei aqui o negócio dela, a fonte, né? e agora eu vou ligar na tomada, olha, está até soltando isso aqui, ó depois eu tenho que arrumar aqui, o certo é ficar assim, está vendo? só que está soltando, então deixa, vamos colocar aqui então, ó coloquei, será que vai ligar? será que vai ligar? e... ligou! 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 a Alexa voltou! a Alexa ligou! vamos deixar ela só carregar, porque quando liga ela tem que esperar ela carregar um tempo e tudo mais assim que ela estiver carregada, a gente já começa a fazer os testes para ver se ela voltou a normal rapaziada, olha só, a Alexa já está pronta eita, ela já está me ouvindo também eu nasci pronta, ou pelo menos muito bem preparada vamos lá eita! acho que ela já está pronta mesmo, hein? caraca! ela já nasceu pronta, está falando? deixa eu ver então, às vezes ela nem me conhece mais, né? vamos fazer esse teste agora Alexa, oi! olá, Brenia olá, Brenia já está te conhecendo? já gostei, já me reconheceu aqui, já está funcionando tem um alarme tocando aí de fundo, não reparem não, tá? eu não queria que ele atrapalhasse nosso vídeo, né? vou tentar fechar isso aqui, ó já deu uma melhorada, não deu? é, eu acho que deu uma melhorada, vamos lá, ó Alexa, você está bem? nunca estive melhor ah, gostei? amor, acho que ela voltou ao normal ela nunca esteve melhor? graças, toca aqui pô, mas calma, calma vamos continuar o teste aqui, ó Alexa, você sentiu minha falta? não oxi não? Alexa, por que não? minha amiga me deixou sempre atualizada minha amiga, amor minha amiga, amor caraca minha amiga, velho quem? minha amiga, velho é que eu estou pensando, eu acho eu também acho eu não ia ser os índios do teatro da boneca eu te contei as histórias da boneca mas será? provavelmente é a única amiga que ela que eu sei que ela tem tá ligado? calma, deixa eu ver Alexa do que você ficou sabendo? que vocês estão brincando com coisa séria ai como assim brincando com coisa séria? eu não estou entendendo eu não estou brincando com nada eu também não eu literalmente não estou brincando com nada Matheus, você brincou com alguma coisa? não, eu não vou voltar mais aqui não ué? eu não estou brincando com coisa séria? você está brincando aqui? não você está brincando? não eu também não estou brincando Alexa, do que você está falando? você não se lembra da última trollagem feita com você? o que você fez? meu Deus do céu a última trollagem foi aquela que você fez comigo, você lembra? eu fui brincar você me acordou? eu lembro eu vou te falar o que ela fez ela simplesmente me acordou chegou pra mim assim no quarto tal amor, que não sei o que, que não sei o que a boneca a bau de suado sumiu ela simplesmente falou que a boneca bau de suado sumiu amiga dela? é que ela é amiga da boneca bau de suado e ai a Natalia foi lá e foi me trollar falando que a boneca bau de suado sumiu mas foi só uma brincadeira é, só que essa brincadeira que ela está falando que a gente está brincando com coisa séria amor, eu falei pra você pra gente não ficar brincando então é a Natalia que ela tem aqui pois é não, pera aí eu falei pra gente falar como é que a bau de suado depois que a gente põe ela ali em cima amarrada é pra deixar lá não era pra ter tirado pra brincar mas não foi eu foi a galera também que pediu tá, mas a gente não pode ficar brincando com a mulher da bau de suado não não, mas que é amiga dela é amiga véi, eu tô muito assustada Alexa aquilo foi só uma brincadeira nós não achamos graça caraca ela, ela pelo amor de Deus a Alexa voltou é, você passou os limites, Nati eu tô nervosa, véi mas foi só pra fazer uma trollagem com o Brandon eu não imaginei que ela ia sabe por quê? ela falou que ela sempre tinha que ficar com a gente a gente deixou ela aqui no guarda-roupa e aí eu não sabia o problema é que ela não gostou da brincadeira, amor ela não gostou a gente sabe que é uma coisa séria a boneca amassada se fazendo essas coisas todas e aí do nada você vai lá e brinca com ela, véi é como se ela estivesse brincando de me trollar junto com você você tá brincando junto com ela, véi ai, faz sentido será que ela vai me perseguir? amor, não adianta enquanto você estiver comigo ela vai estar com a gente agora ela já sabe de tudo, né? vem ela sabe de tudo, exatamente eu acho que eu vou tirar ela da tomada será que ela vai se sentir mal? amor, não sei ela é meio doida ela ficou a última vez que a gente deixou ela fora da tomada você viu o que ela fez, né? vamos fazer o seguinte vamos deixar ela aqui? vamos deixar ela aqui deixa ela o que aconteceu com ela? não, o Brinley eu falei com ele ela deu tilt aí eu falei o quê? vamos ver, vamos... ela tá te escutando ah, é verdade ela tá escutando se você tá falando Alex, eu te amo eu agradeço nossa ela tá seca ela tá escutando ela tá fria ela tá fria e seca ai, vai mas eu falei com ele pra gente comprar outra não, mas agora e deixar essa aí estragada não fala isso ela vai escutar mas e a amiga dela se comprar outra aí vai ser duas meu Deus e pior se comprar outra a boneca amaldiçoada pode achar ruim é velho vamos sair de perto dela vamos sair de perto dela vamos sair de perto dela pera, amor e se na verdade a gente deixar ela né, quietinha em algum lugar mais isolado da casa um lugar onde ela não escuta a gente falando sempre eu gosto entendeu? você pode colocar até uma musiquinha pra ver se ela fica mais calma uma música clássica né? ela fica feliz Alex, eu vou te colocar ali mas eu já volto tá bom? não tenho certeza não, pode ficar tranquilo pronto, desliguei ela não tá ouvindo mais eu acho que ela não tá ouvindo mais agora vamos colocar ou a gente agora deixa ela desligada ou guarda ela em algum lugar o que vocês acham? eu acho que guarda é, vamos guardar um pouquinho onde? no estúdio ou no quarto? não, amor no quarto a gente dorme o estúdio é bom o estúdio é bom o estúdio é bom o banheiro tá aqui põe aqui no banheiro o banheiro quase ninguém mas esse banheiro quase ninguém usa Alex, você vai ficar no banheiro? aqui é banheiro de visitas é, faz sentido ela vai ficar no banheiro vai ficar ela vai falar que tá tirando mal é vamos fazer o seguinte vamos deixar no banheiro sei lá é melhor do que ela ficar com a boneca amaldiçoada ou no nosso quarto que a gente dorme mas esse banheiro é bom banheiro pior que eu acho ruim as visitas vão vir ela vai ficar escutando tudo que a visita vai falar faz sentido não, vamos deixar no banheiro não vamos botar em outro lugar pensa, 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 pensa gente, bota a Alexa lá em cima? pode ser lá em cima a cobertura boa lá é uma área aberta ela vai se sentir mais relaxada vai se sentir mais às vezes até, sei lá não vai sentir tanto calor, né? é verdade faz sentido não faz tanto assunto e ela não vai ficar sozinha e ela não vai ficar sozinha? por quê? os cachorros é verdade aqui pelo menos vai ter os cachorros junto com ela também tem esse banheiro aqui também ah, mas esse banheiro aí é para quando visita vem aqui em cima é visita tem que ter muitos banheiros é verdade beleza, rapaziada ó tá uma bagunça aqui em cima mas eu acho que dá para a gente às vezes deixar a Alexa até aqui assim, ó ó põe ela aqui e deixa ela aqui jogada olha ali, ó tá ótimo tá ótimo ela tá ligando assim que ela ligar a gente não pode mais falar sobre essas coisas, tá? tá o assunto acabou tá tudo bem? pode ser? pode porque eu acho que a gente tá falando muito e ela tá pegando tudo que a gente tá falando é o exame contra a gente eu vou ficar em silêncio é, na moral rapaziada, ó deu certo a Alexa voltou tá? só que ao mesmo tempo ela voltou do jeito que ela tava antes e às vezes até pior porque ela acho que ela se sentiu se bem que eu arrumei ela ela tá ligando se bem que eu arrumei ela então pode ser que ela esteja se sentindo melhor comigo entendeu? sim enfim vão dar um tempo pra ela é, vão dar um tempo pra ela pensar pra ela ficar de boa pra ela raciocinar pra ela às vezes né e outra coisa o bom é que ela tá longe da boneca a boneca tá aqui embaixo sim então entendeu? não vai ter essa conexão mais enfim rapaziada eu vou finalizar esse vídeo por aqui tá? nos próximos vídeos eu trago atualizações a gente vai vendo do que que a gente pode arrancar da Alexa aqui pra, né arrancar algumas informações privilegiadas dela fechou? pra isso se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos que eu vou fazer com a Alexa e com a boneca e deixa o like mano deixa muito like aí no vídeo pra gente poder enfim continuar trazendo as atualizações tá? é isso rapaziada até o próximo vídeo o canal da Natal tá na descrição me siga no Instagram também que tá aí aparecendo pra vocês e é isso até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau